Rádio Futebol na Canela 2 Diabo Lopes de Faria A direita do seu rádio, lá pela esquerda, atenção Sobra no segundo pau o carimbo Carimbo, carimbo, carimbo GOOOOOOOL Alásio! Romagnoli! Romagnoli, Alásio abre o placar na bola parada Escanteio lá da esquerda, Pedro Rodrigues Curusa na grande área Bateu cabeça, defesa do Porto, Castelhanos Nem precisou subir, nem precisou subir De Cucuruto ele ajeita Na falha do Alan Varela que não subiu, ela cai pelo setor esquerdo da grande área Romagnoli antecipa Vecino, toca de cabeça, ela encobre o Diogo Costa Morre no ângulo esquerdo, cheiro de artilheiro Fora do gol, Romagnoli, treze as costas Você mexeu no placar, 50 do primeiro tempo 1, 0 Linha de passe pelo alto, termina o primeiro tempo O Pedro Ramos que falha essa da defesa do Porto Não pode, uma linha de passe de cabeça, assistência de cabeça, gol de cabeça, gol do zagueiro E capitão Romagnoli, de 29 anos, aliando o primeiro gol dele na temporada São 12 partidas e nenhum gol marcado agora Acabou com a partida, Romagnoli acabou com o jogo Temos o intervalo, Lazio, 1 e Porto, 0 A Lazio, com esse resultado, volta ao topo da classificação da Liga Europa Com 12 pontos em 4 partidas Ou seja, com esse resultado vai vencendo 4 de 4, 100% na competição Romagnoli, agora que precisou, ele chegou, 1 a 0 Lazio Rádio Futebol na Canela, 2 Atenção, pela esquerda vem o Porto, bola pra trás, Eustáquio vai marcar, carimbou Carimbou, carimbou, carimbou Gol do Porto Eustáquio, Eustáquio, e o Porto empata no Olímpico Fábio Reiera recebeu na intermediária ofensiva, achou na esquerda Galeno Galeno, deu um tapa na frente, invade a grande área Toca pra trás Na entrada da grande área, Eustáquio tá livre, é o meio campista que pinza na grande área Chapa de perna direita no contrapé do Mandaz, canto direito baixo e inapelável Cheiro de artilheiro, faro do gol Eustáquio, meia dúzia as costas, você mexeu no placar, tudo igual Lá, Júnior Também o Oval Júnior E gol foi uma jogada muito bem trabalhada pelos jogadores da equipe do Porto E Stéphane, Eustáquio, manda a bola para os pontos da rede Depois de uma linda jogada que começou no contra-ataque E que teve a participação do próprio Galeno Que cruzou pra grande área E Samuel meio que deu uma assistência E ele, Eustáquio, manda para o fundo da rede E sem chance os caramandas Lásio ou o Porto E segue o Porto sem perder da Lásio jogando na Itália TNF Rádio Futebol na Canela 2 E vem a Lásio pela direita, cruzamento da grande área Pedro dominou, carimbou Carimbou, carimbou, carimbou GOOOOOOOL DELÁCIO 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 Ele, 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 sempre ele Pedro Rodrigues Marca nos acréscimos Cruzamento vem da direita Isaacsen entrou no segundo tempo Rabiscou, trouxe pra perna esquerda Cruzou Passou por todo mundo Não passa pelo Pedro Vem de trás Dá uma dominada Ela tenta escapar Quando ela vai escapar Ele ajeita o corpo Bate de pé direito Sem chance E pro Diogo Costa Que tentou abafar Cheiro de artilheiro Fora do gol Pedro Rodrigues Dobe as costas Você mexeu no placar É gol da Ládio 2 1 Cochila de novo Nos acréscimos Na bola aérea o Porto O Pedro Ramos Gol do Pedro Com um domínio pélvico Para colocar 2 para Lázio 1 para o Porto É o terceiro gol dele na competição 4 partidas Ele que fede a título Ele fede a decisão E bota agora Lázio Na liderança Do Avas de Diga Na Europa League É contigo TLS Rádio Futebol Na Canela 2 TLS 2 para o Porto 2 para o Porto